Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Goliath e dessa vez eu vou trazer pro canal mais um vídeo de Free Fire aqui Dessa vez rapaziada, como vocês podem ver, eu estou jogando uma solo aqui, como de costume né rapaziada As vezes tem solo no canal e sei que bastante pessoas curtem aí, as vezes jogando solo né Pra deixar uma coisa mais variada né, tipo jogar todos os modos, acho que fica maneiro né Vocês me entenderam né Então, antes que inicie esse vídeo aqui já rapaziada, eu peço que deixe seu like por favor aí Que não se esqueça mano, que é super importante aí, ajuda tanto eu, como os outros meninos da casa Quanto todo mundo né rapaziada, que acho que faz vídeo pro YouTube, o like é muito importante Então, se você deixar aí, muito obrigado mesmo Se você gostar do vídeo hein mano, peço que se inscreva no canal aí Pra você não perder os próximos vídeos né mano Pra você ficar sempre por dentro e já tem trocação aqui na frente Mano, como você pode ver, o cara já tá passando ali pra casa, casa amarela mano O cara tá na casa amarela, puxa Eu não sou bastante, então, já tô com minha M1014, uma M4 aqui Já tem o cara ali, já dei um pulo Opa, 12 não pegou, pegou na parede, meu Deus do céu, tomou bala E foi de lá, enquanto eu fiquei com 123 de vida, vamos procurar o outro, pra onde o outro foi Eu não sei, mas eu sei que ele tá pra ir Eu acho que ele correu bem, então Foi o tempo de eu matar ele de M10 ali Apesar que eu pinei um pouquinho de M10, como vocês viram ali Deu uma pinadinha padrão Então, nesse vídeo aqui rapaziada, eu queria falar um pouco sobre Olha o carro Eu queria falar um pouco sobre a Pro League Rapaziada, eu falei pra vocês que eu ia falar pra vocês a data no último vídeo, né Da Pro League Então, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco mais sobre a Pro League Sobre quando eu recorrer aos jogos Já tem um cara lá embaixo, tem outro de cima Ó, o cara, pra aprender a não me atirar enquanto eu tô atirando nos outros, mano Eu tava olhando lá pra baixo Não tinha nada da ver cadeira, o cara começou a me atirar a costa, mano O cara tomou um capa, pra aprender Esse daí foi pegar a cabeça dele lá em Clock Tower de bermuda, cara Não é possível não, mano Já tem um cara aqui na minha direita e já tá dando tiro em outro Que eu não sei o que, tá cheio de gente que fala em Bima Aí tá conhecendo o mapa que sabe Já tá aqui no lado direito, mano No lado direito, vamos dar Aqui embaixo aqui, ó Vai tomar Ó, o capim Papou Papou de novo Meu Deus Vai tomar muito dano O cara que papou meu kill tava lá no corpo Que eu matei o primeiro, mano Esses caras, mano Que passas, manito Já tá mexendo aqui do lado esquerdo Já vamos voltar um pouquinho Vamos voltar e vamos dar Um perito nele Para ele cair E morreu Então, rapaziada Nesse vídeo aqui Já tem outro lá em cima Meu Deus Mano, tá Tá, tá Fim, é tipo O cara que Vai ter mais ali embaixo Trocação ali embaixo Tá, bichinho Já tem 30 Essa ranqueada Tá, tá Tem dois aqui Mas já tomou Ah, agora o papo E eu que já tomou Uma bola de M14 Toma outra bala Duas bala E Oi A seleitoria, ó Vai tirar o cochilo, ó Opa Vamos dar uma luteada aqui, rapaziada Tem que pegar ainda O player O nosso Nosso playerzito Que está perdido Lá embaixo É O que que esse cara Tá arrumando, cara Não sei não É Então Eu queria falar pra vocês Rapaziada Sobre Sobre as datas, né Os jogos ocorreram Dia 15 Marca aí, rapaz Ó Dia 15 Tem jogo Dia 16 Tem jogo Dia 22 Tem jogo Dia 23 Tem jogo Dia 29 E dia 30 Rapaziada Todos esses dias É Tem jogo Da Pro League Começa Às 6 horas Da tarde Da tarde Eu não sei se é noite ou tarde Acho que é já noite Às 6 horas É da noite Eu acho que é noite, cara É 6 horas da noite É Ou é tarde 18 horas Rapaziada 18 horas Vai começar Às 18 horas É Só você Vai passar Vai ser transmitido No canal oficial Da Garena É Passa lá no canal Oficial da Garena Que se você for lá Você vai ver Transmitido Nesses dias Nesse horário Você Vocês tem certeza Que vocês vão ver lá Não tem nem como não ver É E Torce pra gente, né Os nossos jogos Provavelmente Vai começar lá Pela 19h40 Mais ou menos Esse Esse horário Porque primeiro Vai ser transmitido O grupo do Crazy Que tá o Crazy É Que é a STS, né Já tem Ó, já tem um cara Que já vai tomando Duas bolas de 12 Ih, rapaz Não fui dessa vez Nem chulangues É Então Cola lá Que vai Só jogo De time conhecido, mano Então vai ser Vai ser muito maneiro, cara A maioria dos times Vocês conhecem, né Se não me engano Se não me engano Tem Tem vários Vários times conhecidos Do Crazy Eu não me lembro qual Acho que é Black Tem a BD Se não me engano Eu não lembro Eu não lembro Mas tem 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 time conhecido Eu Eu postei ontem na listinha Que vocês viram É Tem Após acabar o grupo 1 É duas partidas do grupo 1 Daí vai duas partidas do grupo 2 Daí vai duas partidas do grupo 3 São os três grupos Que ainda Tem na Proliga, né Que classificaram Desde os classificatórios E tudo mais E foram pra semifinal Então Já tem um cara lá Já vamos mirar na cabecinha dele Ih, não tá pegando Não é isso Ó Ó o tirinho na cabeça Não pega, mano Ó Ó Ó lá, mano Tá certinho Ó lá Pegou Ó o cap... Coitado Coitado Deve ter entendido nada, mano O cara já tá parado Luteando, né Só ir pra aprender Não lutear Parando Pratinha Apesar que Nossa Quem que Imaginar Que... Nossa É É Realmente Mas é perigoso, né Rapaziada Então, como eu tava falando Os jogos da Proliga Vão começar Às oito horas, né Você Pode estar assistindo E daí vai ter O primeiro grupo, né O nosso é o último grupo É o grupo C É O grupo C Vai ser transmitido por último No caso lá Por umas 7h40 7h30 É Por volta desse horário, né Cada partida tem 20 minutos E não demora muito pra iniciar Cada um É Eu estimei que seja Se tem umas 7h40 7h50 Já esteja, tipo Tudo certo pra Pra iniciar o nosso jogo já É Daí vai ser transmitido, né Como vocês sabem A minha line da Los Grandes É eu O Sky O Gato E o Chefão Já tem um cara lá do lado da Do 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 Lá Bom, mano Já tomou uma rajadinha Vamos puxar um pouco pela direita aqui Pra ver se ele abre algum Pixel pra gente conseguir atirar nele Eu não tô vendo nada, mano Tô bugando milho aqui, mano Tô vendo nada Eu acho que eu vou pegar por baixo da Da ponte aqui Pegar pela água, né E tentar pegar nas costas deles, né Uma boa estratégia, rapaziada Pra vocês que tá com alguém na ponte, rapaziada Tipo, você tá lá há muito tempo Você tá segurando ele É um pouquinho de tempo É Em vez de puxar pela direita Igual eu fiz É Dá uns tiros na frente primeiro Depois desce Desce Passa água E pega ele costa É Já fiz isso diversas vezes É isso aí que eu tô fazendo agora Exatamente isso E Funciona, mano É Funciona Porque eu já fiz, né Eu já matei um squad assim Só que a diferença era nem squad, né O meu squad tava Tava atirando neles E eu peguei Fui pra parte da ponte De travessar água E peguei todo mundo Costa Ele correu daqui Ah, então tá bom Ih, olha o cara aqui, mano Isso aqui é outro É outro, mano É outro É outro, certeza Não era o mesmo, não Não tava com essa roupa Já vamos puxar M314, dá um pulo Dá dois tiros Três tiros Ó, o capa Ai, a cabeça Não vai Tava atirando neles Então tá bom, então, né Então tá bom Então, como eu tava falando Rapaziada Oi? Não, tá não Então, como eu tava falando Rapaziada Fala lá esse horário Lá no No canal da Garena, né Que vai tá sendo transmitido A parada da Da Pro League E tem certeza Vocês vão curtir, né Torce pra gente lá Independente, como eu sempre digo Acho que em todos os campeonatos A gente pode ganhar Tem a chance da gente perder Então Independente da vitória ou derrota Pode ser certeza Que o nosso melhor A gente vai dar A gente vai lutar pra ganhar, né Acho que tipo A gente não Acho que ninguém quer perder Essa Pro League, né Tanto a gente Contra os outros times Vai entrar todo mundo Pra ganhar Então vai ser Vai ser bem disputado, mano Ainda mais Vai ser mil negros vivos Na última 6 Porém, se a gente fazer Tipo, a gente não precisa Nem dar boiá A gente Eu já tenho o cara lá atrás Já vai tomando uma rajada Tá correndo na aberta 24, 25, 26 Correndo na aberta Não tem o que fazer, né O cara Pediu pra morrer É a vida, velho Não se faz isso, doido Que isso Que isso, doido É Como eu disse, rapaziada Não tem time fraco nessa etapa Se chegaram até aqui São times bons, né Tipo, por mais que não sejam conhecidos São times bons É E é isso, né Rapaziada Entrar Ganhar E como eu disse Às vezes não precisa Você nem dar um boiá Você simplesmente Precisa fazer partidas boas Por exemplo Fez duas partidas em terceiro Mano Tá ótimo, velho Fez duas partidas em terceiro Você consegue subir Pelo menos Se alguém não fez boiá Ou fizeram uma partida ruim Boa Depende daí dos outros times, né Mas você consegue uma Tipo, terceiro lugar garantido Terceiro lugar é Garantido, né Mano Praticamente Da classificação geral Eu digo É Então Por mais que a gente Faça partidas boas Também é bom, né Com bastante kill Se a gente fazer kill ainda Mano Teve uma partida da Pro League Já tem um cara lá Tomou capa de 96 Mano Ele já posicionou gel pra mim Mano Ficou só o pozinho da gaita Vamos Rajear esse gel aqui Para que ele Possa morrer Ele passou pro outro lado Dali já Tem alguém tirando nele ainda Olha isso, cara Essa partida É a partida Dos papões Ó Papão Tem um carro que Já tá ali atrás Eu tomou muita dança Ó Capinha Tomou capa Vai buscar a cabeça Em Glock Tower E morreu Então como eu tava falando Rapaziada Teve uma partida Na Pro League Na fase passada Que a gente tava jogando A gente deu buiá E fez 18 kills Mano Foi kill pra bexiga E cada kill Vale Cada kill vale 20 pontos Se não me engano Então deu um total De Quantos que é 360 Acho que é Por aí Se não for isso Deve ser 370 Sei lá Mano Não sou bom de matemática não Mas Por volta disso aí 360 370 pontos Só de De kill Então é É realmente É muita coisa Cara Se for parar pra pensar É É muita coisa mesmo É 34 né mano 340 Nossa mano Agora Caralho Eu sou burro É rapaziada Fazer o que né Acontece Acontece Aí moro Então Eu vou Eu vou Ver né Isso daí E Tentar arrumar A gente A gente tá treinando Com o time da Pro League É E daí A gente vai Vai tentar ganhar né Acho que todo mundo Quer isso E se Deus quiser A gente A gente vai sair com a vitória Como eu disse pra vocês A gente A gente não treina muito O nosso time Porque cada um tem Seus deveres né mano A maioria É youtuber Delas Grandes Quando a gente treina A gente tenta Se entronar um pouco né Principalmente dias antes Do jogo mano A gente treina dias antes Do jogo É bem Até engraçado mano Então A gente Desculpa Até por não ter narrado Essa Essa paradinha aqui O cara Mano Esse cara aqui Tava dando de carro Que que é isso velho Que que esse cara Tava fazendo aqui É Então confira lá Dia 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 Que dia mesmo Dia 15 16 22 23 29 E 30 Eu vou deixar Eu vou deixar a tabela Da Da Pro League No final do vídeo E vocês vão ver A data dos jogos O nosso é o grupo C Assim vocês vão ter uma ideia melhor De como Quando vai ser os jogos né Quando vai ser transmitidos os jogos E Tenho certeza que Vai ser Vai ser da hora mano Imagina se a gente passa velho Acho que é o sonho de todo jogador né Chegar na No final de campeonato presencial É Vai ser Uma sensação única né mano A última vez eu não consegui fazer a inscrição Para a Pro League Tem um cara lá no outro lado do drone mano Um cara tá Lá na O que que esse cara tá arrumando lá mano Meio Não quero Se você Olha o cara tá aqui embaixo Eita bichinha que pacieta Põe ele Faz a Voltinho Cadê esse cara Eu vou parar Tá ali Tá ali atrás do trailer mano Vou parar o carro aqui na save Vou pegar cover no carro E vou acabar matando esse cara aqui Ele vai ter que vir pra A gente de qualquer jeito Tá atrás do trailer Vamos pegar a árvore Que é um cover Um cover Um cover Como é que eu posso dizer É um cover fixo né Então Uma dica que eu dou pra vocês rapaziada Sempre peguem um cover fixo Se você puder Por exemplo Cover do gel Gel Se você puder pegar um cover Que Do gel Que Seja fixo Pega um cover fixo Qual foi coisa Manda um salve aí viado Salve salve galera Tamo junto Ah o que é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Isso aí rapaziada Se inscreve no canal Quando a gente já tem trocação Aqui embaixo Já vou tomando muito tiro Como eu disse rapaziada O gel não é cover fixo Então Se você ver que tá tomando Rajada de um squad É E Tem um cover Por exemplo A pedra do lado Pega a pedra Que vai ser bem melhor pra você Porque o gel Ainda mais em campeonatos Você joga bastante campeonatos É Por mais que seja amador É Você vai Vai ser rajado do seu gel De qualquer forma Já tem um cara vindo Já tomou 14 danos 20 30 Meu Deus do céu O cara foi 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 Só foi É Então Como eu disse rapaziada Sempre tente É Pegar um cover fixo Cover fixo Eu acho que isso Muitas pessoas sabem Já que Que gel não protege tanto Porém Sempre Não se esqueçam disso É Às vezes até mesmo Eu mano Eu Eu confesso que às vezes Eu fico no gel Tipo Só por Por estar ali E acabo rajando Ou às vezes Eu tô vendo que os caras Tão rajando E fico rilando o kit Eu tenho um cara lá no Nossa Meu Deus do céu Esse tomou tanto capa Que Que tá com dor de cabeça Às vezes eu Jogo um gel E vou rilar E tem dois rajando meu gel Eles quebram antes de eu rilar Então Às vezes você precisa jogar Dois gel Tipo seguido Eu já morri Várias vezes Por tentar economizar gel Então se você tiver Bastante gel E vê que os caras Tão rajando teu gel Não economiza gel Coloca dois gel logo E rila Que daí dá tempo De se rilar Mesmo que eles quebrem Daí você tem que Não sei Você se vira nos 30 Quando ele estiver atirando Vira e dá um dois capa Rapidinho e já volta Daí você vai Provavelmente derrubar um Quando você dá dois capa Isso vai ajudar muito Você vai te dar Uma pequena vantagem E vai te ajudar Tem um cara ali Tomou a capa de 87 Fora as granadas Meu Deus Um jogador burro Então é Basicamente isso Rapaziada Sobre Sobre a pré-liga Que eu queria falar Vocês podem estar assistindo Lá Nesses dias aí Que eu falei Que eu não lembro mais Se eu falei gado Aquela hora rapaziada É o que eu falei no começo Mas desculpas Que o Alzheimer aqui É foda Então Trouxe pra gente Trouxe pelo time do Crazy Trouxe pelo time do Canibais Rapaziada Que eu acho que Qualquer um que passar Vai estar o nome Delos Grandes lá Então Isso é muito importante Ter cara atrás da árvore Já vai tomando tiro 27, 24 Olha o capa E é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Se você gostou Deixe seu like Se você quer receber os próximos vídeos Do canal Se inscreve no canal Que tem vídeo novo todo dia E vai sair vídeo aí De armas rapaziada De jogando com uma arma Com a outra Com famas Como subir capa de famas Então se inscreve aí Pra não perder isso rapaziada Valeu Tchau.